NERDES, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e você está vendo a continuação daquela arte do Gul'dan. Aqui a gente vai terminar essa ilustração feita para o Desafio Two Minds em parceria com a página brasileira de Hearthstone. Aí no jogo de Hearthstone, que é um jogo de cartas, só que é online, a gente tem o Gul'dan, que é também um personagem do mundo de World of Warcraft, que faz tudo sentido porque é tudo da Blizzard, que é a mesma empresa que é o dono desses negócios aí. Então a ideia é fazer uma ilustração aí do Gul'dan e eu queria superar um limite pessoal meu aqui, que é fazer uma arte ainda mais detalhada e que leve bastante mais tempo do que eu normalmente levo. Mas antes da gente continuar falando desse desenho, pessoal, eu preciso dar um recado muito importante, porque hoje é o último dia para você aproveitar o cupom brutal de desconto no lançamento do curso Introdução à Pintura Digital. Hoje, né, esse é o mês do lançamento e está no fim do mês do lançamento, então o cupom acaba hoje, dia 31. Essa é a última chance para você comprar o curso com 40% de desconto. Se você quer aprender as ferramentas do Photoshop, você quer entender os fundamentos de iluminação e já começar a criar artes digitais com os meus processos de pintura, então aproveita que hoje é o último dia dessa promoção e clica no link que está aqui na descrição. Olha, dá uma olhada no curso, vê se tem alguma coisa que você gosta lá, eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa nova. Pessoal, vamos para o tema, então, que eu queria conversar com vocês aqui hoje. Vocês estão vendo aí que eu já estou colocando alguns detalhes na pintura e eu estou usando a luz, né, eu estou usando a iluminação para me trazer os detalhes desse desenho. Por isso que eu fiz uma base bem escura e eu quero que esse seja um desenho com bastante contraste entre as áreas iluminadas e as áreas escuras. Isso normalmente não é algo que eu faço, né, vocês normalmente veem minhas ilustrações com uma área escura ainda com bastante cor, né, com bastante luz mesmo na área de sombra. Nesse daí não, eu queria fazer algo mais dramático e para forçar esse drama eu pensei em aumentar o contraste, ou seja, a diferença entre luz e sombra vai estar bem alta. Então as áreas de luz estarão bem iluminadas e as áreas de sombra estarão bem escuras. Então essa foi a minha estratégia aqui. Mas a coisa que eu queria conversar com vocês era justamente entender a diferença de criar uma arte para você estudar e de criar uma arte como essa, que é uma ilustração mais completa, mais complexa, né. O primeiro tipo de arte, né, aquela que você faz para estudar, que nem eu faço com aqueles estudos, né, que vocês viram lá, daquele desafio de fazer em 25 minutos e tudo mais, é a ideia de que pode ser realmente rápido. É algo feito para testar algum princípio, por exemplo. Você pode se esforçar para ver como que a iluminação ficaria num certo objeto, ou um teste de como você pode fazer uma certa textura. É feito mesmo para você aprender. Não importa muito o resultado, o que importa é o processo que você usa, é o que você está pensando para chegar naquilo ali. No segundo tipo de arte, nessa ilustração mais completa, você vai precisar de mais planejamento. E o mais importante vai ser a mensagem da ilustração, vai ser a composição, como que o personagem está ali. No estudo de pintura não importa, né, se o personagem está torto ou está feio, né. O que importa é o que você aprendeu. Nesse caso, você pode, com certeza, aprender muito fazendo uma arte mais complexa. Eu, certamente, aprendi bastante fazendo esse Gul'dan, mas o objetivo mesmo é fazer uma imagem que fique bonita. É feito mesmo para ter esse impacto. E aí é que vem a importância da finalização. Eu sou uma pessoa que normalmente faz artes mais rápidas, então ter que sentar para fazer um personagem desse nível bem detalhado é um desafio diferente para mim. É fora da minha zona de conforto também. E aqui a importância dos detalhes é muito maior, né. No estudo não importa tanto assim, a não ser que seja um estudo de finalização. Nesse caso, aqui, a importância de fazer uma imagem detalhada é muito maior, né. Tem gente que se prejudica só fazendo artes gigantescas e enormes, né. Só faz aquela imagem enorme, só faz ilustrações grandes e complexas. E aqui a pessoa que faz isso pode ser super paciente, ela é ótima para fazer detalhes, mas falta rapidez, falta fluidez nas ideias. Não consegue fazer um esboço inicial que não demore horas, né. Eu vi gente falando isso para mim, Gui, eu demoro muito para fazer qualquer coisa. É porque eu acho que você está num ritmo de trabalho que ainda é um pouco mais extenso. É legal você fazer algo que contraponha isso, né, algo mais rápido. E, porém, fazer algo rápido também não é só a maneira correta, né. Tem gente que se prejudica só fazendo arte rápida. Fica sem paciência para fazer uma arte mais demorada, não aguenta mais que largar tudo, né. E não tem muita atenção para o detalhe, fica só com aquela impressão inicial dos desenhos. Não consegue planejar uma imagem mais complexa, né. Então, Guilherme, qual que é o melhor, né. O melhor é o equilíbrio entre os dois. Equilibrar os estudos rápidos e as artes super finalizadonas. Tem como fazer algo no meio do caminho também. Por exemplo, aquelas imagens que eu faço para vocês de Clash Royale. Dos personagens, né, que eu fiz do Gigante, que eu fiz do Monstro de Elixir. E também tem outros, tem mais dois personagens que eu já fiz aí em parceria com o Bruno do canal PlayHard. Que vocês não verão ainda, vocês verão só um pouco depois. E esses são desenhos que são algo no meio do caminho. É uma ilustração que não é tão demorada. Ela é mais simples, mas ela precisa de toda atenção e cuidado também. Com a finalização ali, para poder funcionar. Mas não é algo que demore tanto quanto demorou para fazer esse Gul'dan aí. Vocês estão vendo que eu estou colocando detalhe onde eu nunca teria paciência para colocar, né. A barba eu vou detalhar depois. Eu estou colocando aquelas mini caveirinhas que tem na sombreira gigante dele. E eu tenho aí gravadas, né. Oito horas de desenho para esse Gul'dan. Junto com aquela parte das miniaturas, que foram mais três. Então tem aí pelo menos onze horas de trabalho para fazer essa ilustração. Porém, eu demorei uns três dias para fazer esse desenho. Então, é lógico que eu não fiquei oito horas sentado de uma vez só. Senão eu estaria morto neste momento. Então, eu dividi isso em alguns dias. Mas realmente é um tipo de trabalho. É um fluxo de trabalho muito diferente de fazer uma arte que eu estou acostumado a fazer em uma sessão só, né. Como eu diria antes, em uma só sentada. E isso é algo que é importante também, pessoal. É essa ideia de que você vai criando novas maneiras de conseguir finalizar artes. E de conseguir pensar em artes alternando entre esses métodos, né. Você vai ter uma noção melhor de como posicionar um personagem. Se você fizer vários rascunhos rápidos de personagens. Você vai conseguir fazer finalizações mais impressionantes e detalhadas. Se você tiver aquela paciência e for trabalhando essa paciência para fazer tudo isso. Então, é legal ver essas duas coisas. É muito interessante ver como o resultado de um desenho tem pouco a ver com o desenho em si. E tem muito mais a ver com o artista e o que ele está trabalhando. O que ele está sentindo. Como que ele está acostumado a fazer aquilo que ele gosta de fazer, né. E bastante gente bem iniciante, né. Que manda arte para mim. E eles me perguntam, né. Gui, o que tem errado com o meu desenho? E é uma pessoa bem iniciante. Começou a desenhar agora, né. E muitas vezes, né. Eu teria que falar um monte de coisa, né. Já que a pessoa começou a estudar. Ela não tem ainda muita noção de tudo aquilo. Então, coisas como, por exemplo. Ah, você não entende muito bem de anatomia. O seu traço ainda é muito tremido. Você precisa praticar mais. A iluminação não é consistente, né. Então, de um lado a luz parece que vem de um lugar. E no outro pedaço do desenho parece que a luz vem de outro. As cores estão muito apagadas. Ou as cores estão muito saturadas. Ou a impressão do 3D não está funcionando. Está muito chapado. Se eu fosse falar tudo isso toda vez que alguém me manda uma arte iniciante. A pessoa morreria, né. É um soco na cara. Eu duvido que ouvir isso vai ajudar alguém a melhorar. Vai ajudar alguém a chorar de noite, né. E às vezes, para melhorar aquela arte. Você vai ter que aprender tudo isso. Não é eu falar alguma coisa que vai fazer a sua arte melhorar, né. É o seu esforço para fazer isso tudo acontecer. E para aprender tudo isso, você vai precisar de mais estudo e de mais prática. Não é uma dica pontual que vai corrigir o seu desenho. Pode realmente ajudar em alguns momentos. Porque às vezes a gente está errando algo bobo. Mas que a gente não entende o que está acontecendo de errado. E às vezes, um apontamento é fundamental. Isso com certeza. Não é que qualquer opinião é inútil. Não é isso que eu quero dizer. Porém, tem muitas coisas. Especialmente quando você é muito iniciante. Que realmente eu estou fora do alcance para poder te ajudar. Você vai ter que treinar mais. Então, é nesse momento que a opinião de fora é válida. Quando você consegue enxergar uma coisa que você não tinha percebido antes. Por exemplo, está muito escuro. Nossa, eu nem reparei que estava muito escuro. Isso é muito legal. Isso ajuda bastante. Mas quanto mais você sabe, mais fácil é de dar uma dica para o seu desenho melhorar. Porque quanto menos você sabe, você tem que aprender tudo do zero ainda. Então, fica complicado. Às vezes, não tem nada de errado com o desenho em si. O que falta é experiência e estudo na parte do desenhista. Então, às vezes de focar no que tem de errado em uma arte, que tal focar numa série de estudos? Eu estou começando a criar agora o meu curso de desenho. Vai ter o foco principalmente no rosto humano e expressões e tudo mais. Que é uma parte que dá para aplicar muitos princípios importantes de como funciona o 3D do desenho. Como funciona essa ideia de planejar, de criar esboços. E esses fundamentos é o que eu quero passar para vocês com o próximo curso que eu já comecei a desenvolver. E que antes do final do ano, com certeza, já vai sair isso daí para vocês. Então, eu estou com isso tudo na cabeça. E lógico, o curso de introdução à pintura digital. Mas a ideia é essa, pessoal. O nosso desenvolvimento, para que a sua arte fique melhor, você não tem que corrigir uma coisa na sua arte. Você tem que corrigir uma coisa em você. E esse é o nosso Gul'dan aí, com suas cartinhas de Hearthstone, sua magia vermelha e olhos azuis. Normalmente o Gul'dan tem a magia verde, até comentaram isso no vídeo anterior. Mas nessa expansão do jogo, que é a expansão do Trono de Gelo, o que aconteceu é que alguns personagens tiveram mudanças. O Gul'dan também está todo diferente. Ele está aí com essas asas, né? O colar de caveiras eles têm que manter, porque afinal de contas é uma das coisas clássicas do personagem. Mas a cor da magia dele mudou, e do olho também. Galera, eu espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Aproveita que o desconto só é até hoje. Link na descrição. É isso aí, galera. Valeu e falou!